E galera, hoje eu tenho um recado muito importante pra vocês Porque o Codex fechou uma parceria com o Nopin, que é um sistema de VPN Que faz um túnel entre o seu computador e o servidor do jogo Diminuindo em muito a latência do seu jogo E com essa parceria, vocês vão poder testar o Nopin em 7 dias gratuitamente E além disso, vão poder pagar mais barato E o que você tem que fazer? Aqui embaixo vai ter o link, vocês vão clicar nesse link Vão baixar o programa, vão fazer o cadastro E vão usar o cupom CODEX20 Muito importante, tem que baixar o programa pelo link daqui de baixo Tem que fazer o cadastro pelo link E tem que usar o cupom CODEX20 Ou não vai poder aproveitar a promoção Então não perde tempo, já baixa o programa, já faz o cadastro E começa a aproveitar a sua latência muito menor Nos seus MMOs e nos seus jogos online Tu perdeu sua pedrinha da alma, foi? Bem-vindo, eu sou de BlizzBling, no seu programa de debate de World of Warcraft E hoje, vamos falar do tópico mais comentado por toda a comunidade de World of Warcraft Não, não é o Voo, não, não é o High Elf, não, não é a Toxidade São as montarias Porque a BlizzBling surpreendeu todo mundo com as novidades do patch 8.2 Quando ela anunciou um novo sistema para as montarias de World of Warcraft E que a partir do patch, os jogadores vão ter um item Que vão poder usar nas suas montarias Que vão mudar as suas funcionalidades As montarias vão poder pular de penhagem Vão poder andar sobre águas E muitas outras novidades Então hoje, galera, vamos dar uma olhada como é que vai funcionar esse sistema Mas principalmente sobre a confusão que está dando nos fóruns Porque tem muito jogador que odiou esse sistema Principalmente porque vai ser um nerf Nas outras montarias que tem função no jogo Sim, aquele caminhante d'água que todo mundo usa Vai perder a sua função E os jogadores não gostaram nada disso O que vai acontecer? No patch 8.2, a BlizzBling vai trazer muitas novidades Duas novas regiões, nova raid, novas montarias Novo sistema de dungeon Novo sistema de coração de Azerita Muita coisa vai mudar Mas teve uma pequena mudança Que quando foi anunciada Eu tenho certeza que a BlizzBling não esperava que gerasse tanta comoção E na própria live que eu estava ao vivo Trazendo novidade para vocês Essa daqui O pessoal gostou muito mais dessa mudança Do que várias outras coisas Até o próprio novo sistema de coração de Azerota De Azerita O pessoal ficou muito mais empolgado com essa mudança das montarias E qual que vai ser essa mudança? Segundo a Blizzard Ela percebeu que existem montarias que são muito mais poderosas que outras Porque tem montaria que tem função E tem 99% das outras montarias que não fazem nada Elas acabam sendo utilizadas não porque o jogador gosta Mas porque ela dá algum benefício para o jogador E não é isso que ela quer Então ela pensou no sistema para equilibrar Que todas as montarias fiquem no mesmo nível Qual vai ser esse sistema? Vai ser o item de montaria O equipamento de montaria Agora Na tela onde você escolhe a montaria Ali embaixo Vai ter uma opção Onde você vai poder colocar um item para a sua montaria Quando você coloca aquele item Esse item vai ativar para todas as suas montarias Então não é uma customização que você fala Olha, essa montaria eu quero esse item Essa montaria eu quero esse Não É um item para todas as montarias E quais são esses itens? No anúncio a Blizzard mostrou três itens Mas podem ter muito mais itens, tá? O primeiro vai ser um paraquedas Em que se você estiver montado Se você pular de um penhacho muito alto Automaticamente vai abrir um paraquedas Para que você não morra e possa descer com a sua montaria E continuar andando com ela, tá? O segundo vai ser Ferradura inflável Que ao andar sobre a água Vai inflar E você vai poder andar sobre as águas Com a sua montaria E o terceiro É uma cela confortável Em que o jogador não vai ficar mais dazed Não vai ficar mais tonto Quando estiver andando com a sua montaria E o inimigo te atacar E te desmontar Não vai ter mais isso Você vai poder andar sem poder se preocupar Então São três itens O jogador tem que escolher um deles Para ativar nas suas Ativou esse item Todas as suas Você vai poder usar esse item Em todas as suas montarias Esse item é um consumível O que isso quer dizer? Ativou o item Usou Olha, cansei Eu estava usando para não ficar dazed Para não ficar mais tonto Mas eu cansei Eu quero andar sobre a água Você vai poder Botar um item por cima Vai destruir aquele item E se você quiser Você vai ter que comprar Pelo que foi apresentado Esses itens vão ser feitos pelas profissões Então é um a mais Até porque Esse item de você não ficar dazed Já existe Acho que é feito pelo ferreiro Ele já é feito pelo ferreiro Mas pouca gente usa Então a ideia É que esse item Seja um consumível Que você vai comprar De outro jogador Vai comprar na casa de leilão E vai poder usar Os seus personagens Agora Falando isso Eu tenho certeza que muita gente pensou Pô, que legal O sistema Gostei desse sistema É uma melhoria É uma melhoria sim O problema São as outras partes Que a gente descobriu depois Se você escutar Só essa explicação Parece um avanço para o jogo Só que o que a Blizzard explicou? O caminhante Hoje em dia Existe uma montaria Que já anda sobre a água Que é o caminhante das águas A Blizzard confirmou De que o caminhante das águas Vai perder essa habilidade Ele não vai mais poder andar Sobre as águas Se você quiser andar Sobre as águas Você vai ter que pegar Essa montaria E vai colocar a sela Vai colocar a ferradura Inflável nele Ele vai perder A sua utilidade Enquanto isso Porque hoje em dia Só existem duas Realmente duas montarias Que tem uma função Que é o caminhante das águas Que anda sobre as águas E o golem Que você pode pegar As ervas Sem poder sair da montaria Já o golem não O golem Ele vai continuar Podendo pegar as ervas Só que esse item Não vai funcionar nele Então Se você estiver no golem E tiver colocado A ferradura Para andar sobre as águas Ele não vai andar Sobre as águas Mas ele vai continuar Pegando as ervas Mais rápidas E aí o jogador Perguntei Peraí Blitz Não entendi Por que você está Nerfando o caminhante Sobre as águas Não era mais fácil Deixar ele continuar Caminhando sobre as águas Até porque faz tudo Tem todo sentido Com o lore Com a história dele E não permitir Que a ferradura Que é outro item Também funcione com ele Como não vai funcionar com o gole Ninguém entendeu Por que a Blitz fez isso Parece que ela não quer Que os jogadores Peguem o caminhante Sobre as águas Porque Ah mas se ela deixar Vai continuar quebrado Cara Qual é o problema De deixar o jogador Escolher qual montaria Que ele quer usar Que ele quer fazer E tem um outro problema Em relação a essa questão Porque as montarias Desde World of Warcraft Elas já não são um problema Desde ontem Elas já são um problema Há muito tempo Porque hoje em dia O jogo tem montaria demais Só que na verdade Se você parar para analisar O jogo deve ter Mais 700 montarias Só que na verdade São 300 Porque as outras São só recolos De montarias Existem E quando você tem 300 montarias Qual é a diferença De você lançar Uma nova montaria É aquela montaria Que você vai se esforçar Para pegar E nunca vai usar Quantas montarias Você foi atrás Pegou a reputação E nunca nem usou Porque todas as montarias São iguais A Blitz Quando ela percebeu Que tinha esse problema Ela viu que tinha Várias soluções Infelizmente Ela falou Uma solução Mais simples Essa solução Que ela deu É uma melhoria Sim, é uma melhoria Só que foi a solução Mais simples Que ela poderia ter dado O que ela poderia fazer Para dar um exemplo Para quem não está jogando Guild Wars 2 Guild Wars 2 Quando ele foi lançado Ele não tinha Um sistema de montaria Porque ele tem um teleporte Jogadores não precisam de montaria Só que algum tempo atrás Na última expansão Ele lançou as montarias Só que ele lançou Só seis montarias Aí você, pô Só seis montarias Coisa chata Não Porque cada uma delas Vale muito mais Que qualquer montaria do ouro Por quê? Porque são seis montarias Porque cada uma Tem uma habilidade diferente Tem um coelho Que ele salta mais alto Então se você está Na base de uma montaria Você quer chegar lá em cima Você não precisa andar Você salta a coelha E chega lá em cima Tem outra montaria Que ele plana sobre as águas Então é a única montaria Que não vai afundar Quando estiver sobre as águas Porque ela é uma raia Que plana Tem outra montaria Que anda mais rápido Que é um cavalo Então cada montaria Tem um diferencial Você tem uma função Para cada uma das montarias Isso faz com que Cada montaria Seja especial Seja relevante A Blazers poderia fazer A mesma coisa No World of Warcraft É difícil Porque tem 300 montarias Mas tem outras opções Sabe o que ela poderia fazer? Ela poderia ter criado Uma família de montarias Olha Todos os cavalos São da família cavalo E os cavalos Vão andar mais rápido Que o cavalo anda mais rápido Todos os lobos São na família lobo O lobo vai andar mais rápido também Agora A outra montaria Caminhantes das águas Todo caminhantes das águas Vai andar sobre as águas Porque caminhantes das águas Andam sobre as águas Criar uma família De aquáticos Todas as montarias aquáticas Vão andar mais rápido Quando estiverem debaixo das águas Dragões Qual é a função dos dragões? Todo dragão Vai voar um pouquinho mais rápido Que outros montarejos Por quê? Porque o dragão voa Então ela poderia Redividir as montarias Em famílias E cada uma delas Ter uma função pro jogo Pra que isso? Porque assim Você valoriza As montarias do jogo Por quê? Se você estiver na água Você usa a montaria da água Se você estiver voando Você usa a montaria do voo Se você estiver andando pela terra Você usa a montaria pela terra Porque cada uma Vai te dar uma função diferente Vai te dar Um benefício diferente E com isso Você preserva O roleplay Você preserva A história daquela montaria Você preserva A ambientação do jogo E seria uma resposta Muito melhor Do que simplesmente Colocar um item Esse item Esse novo sistema Do 8.2 É bom? É bom É melhor que o atual? É muito melhor que o atual Mas poderia ser melhor Cara Poderia ser mil vezes melhor Que sobre isso Poderia ser muito melhor Que sobre isso Mas muito vezes melhor Sobre isso É de se esperar De que a partir de agora A Blades comece a pensar Comece a analisar Pra dar cada vez mais Mais opções De customização Que ela não pare Só com isso Ah não A gente já colocou Entra e pronto Solucionamos os problemas De montaria de jogo Não, não solucionou Você deu uma solução Paliativa Que melhorou Mas não solucionou Dá pra solucionar? Dá Mas tem que pensar Tem que correr atrás E tem que dar solução Para os jogadores A questão é A solução já está na sua frente Blizzard Olhe o sistema De Guild Wars 2 Porque ele funciona De maneira fantástica Ele funciona muito bem E poderia ser Um direcionamento Uma base Para você criar um sistema De montaria Que funcione Daqui pra frente Uma coisa importante Se a Blizzard correr O sistema de montaria Agora Cara Na próxima expansão Ela pode ir além Ela pode começar A avançar Ela pode explorar Essas vantagens Com esse novo sistema De famílias Ou algum outro sistema Que ela queira criar E ir além A expansão Em vez de trazer montaria Que seja um cavalo De rosa Um cavalo azul Ela traz novas famílias Que vão liberar Novas funções Que você nem imagina Que poderia fazer Com as suas montarias Do jogo É pra isso Que vale a pena Você fazer as melhorias Fazer atualizações A longo prazo Você modificar Melhorar sistemas Hoje Mas que você possa Fazer upgrade Que você possa Expandi-los Nas próximas expansões E ela pode fazer isso Com o sistema de montaria Mas Essas são as mudanças Sistemas de montarias Do patch 8.2 De World of Warcraft Mas e vocês O que que você achava Do novo sistema De montarias Do patch 8.2 Vocês gostaram Das mudanças Se vocês não gostaram E vocês concordam Com a Blizzard Com o nerf Do caminhante das águas Que todos os montanistas Têm que ser iguais Menos o golo celeste Que continua com vantagem Ou vocês acham Que ela não deveria Ter mudado Deveria deixar O caminhante das águas Continuar andando Sobre as águas Porque senão Nem o nome dele Faz mais sentido E qual sistema Você acha que é melhor Para o jogo Vocês preferem o sistema atual Que todos os montanistas São iguais Que é apenas o caminhante das águas Os golos celeste Têm uma vantagem Vocês preferem Como vai ser no 8.2 Que o jogador vai ter um item Que ele vai poder escolher Qual o benefício Ele quer para as suas montarias Ou vocês preferem O sistema mais parecido Como é em Guild Wars 2 Em que cada família De patch Tem uma vantagem Tem um benefício Diferente para os jogadores Para as suas montarias Qual sistema Você acha que é melhor Para o jogo Ou melhor para os jogadores Deixe os comentários Estão aqui embaixo Com a sua opinião De vocês para o assunto Codex Muito obrigado por assistir Vocês sabiam que agora Nós temos uma página do Padrim E quem gosta do Codex E quiser ajudar Pode fazer com apenas 2 reais É só entrar na página www.padrim.com.br Barra Lorde Barra Lorde Moez Onde tem uma página do Padrim É só entrar na página do Padrim E aí E aí